Olá, pessoal! Os casais que vão participar do casamento comunitário em Santos ganharam um presente muito legal. Os noivos poderão agendar cortes de cabelo e manicure para o dia da cerimônia, que acontece no final do mês. Fim de semana cheio de manobras radicais. É o que vai acontecer no torneio colegial de skate, que vai editar a pista da Lagoa da Nova Sintra. E as inscrições podem ser feitas até domingo, dia oficial da prova. E no Santos Portal, você vai conferir a relação das 12 policlínicas que ficarão abertas neste sábado, dia D, da campanha de multivacinação. Até a próxima!